Fala galera, você que tem uma televisão digital na tua casa aí, sem antena, vou te ensinar a fazer uma antena digital com custo muito baixo. Olha aqui, a televisão tá sem sinal, igual a mozão tá mostrando, e com um pedaço de cabo coaxial e essa pecinha que eu tô ensinando no vídeo, eu vou plugar aqui e olha o que que vai acontecer. Olha lá o que que vai acontecer. Olha, que imagem linda! Então me diz de que região você é e quantos canais você conseguiu. Eu com essa anteninha caseira eu consegui 31 canais. Deixa na descrição quantos canais você conseguiu. E essa antena digital caseira ficou o que mozão? Foi linda! Valeu galera! Fala galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeito pra mais um vídeo daquele jeitão, ó. Foguetão! O vídeo de hoje é algo muito interessante galera, vou ensinar vocês a fazer uma antena digital HD caseira, você acredita? Vai pegar até canais em HD. Ah, não acredita não? Caseira. No caso da minha, custo zero. Isso mesmo. Por que custo zero? Tá vendo esse cabo aqui? Você vai precisar de um cabo coaxial desse aqui, né? Que seja cabo de antena mesmo. Cabinho de antena que vem, né? Que os caras instalam as antenas aí, ó. Vai precisar de um pedaço de cabo, o tamanho depende de onde você queira botar a tua antena. O meu tá pequeno. É... Desse mesmo cabo, você corta um pedaço de 40cm, que é onde nós vamos fazer a nossa antena, e vai precisar de um divisor desse aqui, ó. Esse divisor galera, é menos de R$10, tá? Então a minha antena vai ter custo zero, por que a mozão achou tudo isso aqui no lixo. Qualquer pessoa que tira antena, joga isso aqui fora. Então isso aqui você deve ter jogado, né? Tenho certeza. Principalmente esse cabo. Isso aqui em loja de ferragem, você encontra um divisor pra televisão, tá? Pra você dividir pra mais de uma televisão. Então vamos lá. Do que que se trata? Vou mostrar aqui. Isso aqui é uma televisão digital, tá galera? Denis, aquelas televisões analógicas, precisa de um conversor digital. Aqui a gente tá ensinando a fazer a antena, tá? O conversor digital você tem que ter, ou a televisão tem que ter. Outra coisa importante, só vai dar o sinal de canal se na proximidade tiver antenas que mandam a recepção da televisão pra você. Porque, Denis, eu moro na lua. Então você não vai ter o sistema de televisão, porque não vai ter como pegar. A pessoa confunde as coisas comigo. Eu tenho uns três vídeos desses com mais de 3 milhões de visualização e as pessoas confundem. Eu fiz e não deu certo. Se não deu certo é porque não tem recepção digital próxima aonde você mora. A gente tá ensinando a fazer antena. Uma antena custa 40 até 150 reais. Aqui meu custo é zero. E detalhe, eu tenho uma antena que eu paguei mais de 70 reais e essa caseira busca mais canais do que a antena que eu comprei. Então você vai ver diante dos olhos de vocês uma televisão que tá sem recepção nenhuma. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. A gente tem que vir aqui em busca de canais, ó. Tá vendo? Antena, ó. Pesquisar canais, tá vendo lá? Vou pesquisar canais. Aqui, ó. Iniciar. Tô mostrando pra vocês. Ela tá sem antena. Ó, instalação de canais. Brasil, que eu não quero na Argentina. Eu quero no Brasil. Antena não caba. Eu tô botando em antena, porque vai ser pelo antena. E pronto. Vamos botar pra iniciar, pra buscar canais. Os canais começam a aparecer aqui, tá? Quando acha canais. Ela tá sem antena e você vai ver que não vai buscar canal nenhum, tá? Nenhum tipo de canal vai ser encontrado. Vai fazer até uma busca rápida, que devido a ela não encontrar canais, ela passa bem rapidinho. Faz a varredura. E depois que eu ensinar essa antena caseira pra vocês, no mínimo, no mínimo, aqui de 15 a 20 canais, tenho certeza que vai achar. E canais HD, daquele jeitão da WDC. Ó, você tá vendo que não tá encontrando nada. Então, enquanto vai buscando aqui, eu vou adiantar pra vocês. Ó, deu uma aceleradinha pra ficar mais rápido. Como você viu, não achou nada. E agora eu vou iniciar fazendo a antena. Aquele cabinho de 40 centímetros que eu falei pra vocês, a gente enrola ele, tá num tubo de caneta aqui, ó. Pra fazer uma espiralzinha, tá? Eu já tenho um pronto ali, mas vou mostrar pra vocês o passo a passo, ó. Fiz isso aqui, tem que fazer, tá, galera? Pra que fique, pra que dê certo, bem bonitão. Ó, tira e você vai ter o quê? Uma molinha aqui, ó. Ó, abre ela um pouquinho, ó. E você vai ter uma espiral de uma mola, tá vendo? Aqui, ó. Aqui dá pra ver mais fácil. Tá vendo? Aí eu já tenho uma outra aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Fica a pontinha aqui pra gente encaixar. E agora como é que é a montagem? Bem fácil, ó. Vou pegar aqui o divisor. O cabo coaxial tem que ter duas pontas, tá bom? Ó, tem que estar com as duas pontas. Que é isso aqui que vai ser minha antena. Uma eu ligo aqui, ó. Na parte do divisor. E a outra é pra minha antena, ó. Só rosquear. Não tem dificuldade nenhuma, galera. Nenhuma, nenhuma. Essa aqui vai na televisão. Depois eu vou mostrar ali atrás que não tem nada ligado. E simplesmente nós vamos fazer isso aqui, ó. Uma eu vou pro lugar aqui, ó. E a outra eu vou pro lugar aqui, ó. É isso aqui, ó. Pronto, tá pronta minha antena. Vocês acreditam nisso? Não? Então eu vou mostrar pra vocês agora. Vem aqui e filma a televisão lá atrás. Que não tem nenhum tipo de aparelho ligado. Não tem nada. A não ser a antena que eu vou encaixar agora. Tá até no Improvisa essa televisão. É do meu quarto, ó. Vou conectar aqui pra vocês verem. Sem nenhum corte, ó. Tá com poeira, tá com tudo. Vou deixar ela caída aqui. Que eu preciso das duas mãos aqui, ó. Ó. Tem que rodar aqui, tá? Pra ela conectar. Você vê que não tem nenhum tipo de aparelho ligado. Vou até afastar essa lata aqui pra vocês verem. Tem nada ligado, tá? Só tá escorando a televisão um cabo de força. Não tem nenhum tipo de aparelho ligado na televisão. Basta a minha anteninha aqui. Agora o que eu vou fazer? Vem pra cá, mozão. Pra frente que eu vou pendurar ela ali. Quanto mais alto tiver, mais recepção você pega. Eu vou botar aqui, ó. Só na minha janela mesmo, tá? Vou plugar aqui na minha janela. Desse jeito aqui. Tudo não Improvisa. Tudo não cambia a recha, ó. Tá lá. Tá lá. Dá até pra vocês verem dali. E agora vamos fazer a mesma coisa. Vamos buscar canal de novo, ó. Vou fazer a mesma coisa. Vou concluir essa aqui que não foi. Você viu que não achou nada. E vou botar pra buscar o canal de novo, ó. Mesmo no sistema, ó. Antena. Pesquisa. Iniciar. Instalação. Brasil. Não tá em cabo, tá em antena. E vamos botar pra pesquisar. E aqui vai começar a aparecer canais. Se é que deu certo minha antena, né? Vamos ver. Vai achar entre 15 e 20 canais aí. Pelo teste que eu já fiz aqui. Eu já achou 4. Tá vendo? Olha lá. Tempo real, 5. Deixar a mozão mostrando pra vocês aí, ó. Demora um pouquinho, mas eu quero que o vídeo não tenha corte até pra vocês entenderem. 7. Posso ser que na tua região você ache mais ou ache menos. Mas achar, ache. E detalhe. Acha canais em HD, tá bom? Olha lá. 12. A última pesquisa que eu fiz eu achei 18. Vamos ver se essa acha mais, né? Porque depende da altura da antena. Já achou 13. Aí depende de local, tá, galera? Quanto mais eu subir minha antena, mais recepção. Vai pegar das antenas que tem ao redor de onde eu moro, ó. Pegou 15. Hoje tá um dia chuvoso. Tá chovendo muito no Rio de Janeiro. E consegui achar mais de 20 canais. Se achar menos agora, não tem problema. Ó, 18. O intuito é mostrar que a antena é funcional. 19, bate meus vintinhos só, 23. Até passou do que eu falei. 24. Olha que beleza, mozão. A pessoa acha mais de 30. Com a simples antena aí. Caseira. Aqui. Ó. Lá na janela, tá? Ó, achou já 25 canais. Pra mim já tá de bom tamanho. Uma antena que tava no lixo, jogada, escado. Eu já consegui algo surreal. Tá bom? Ó, vou deixar. O vídeo vai ficar um pouquinho longo. Ou quem quiser adianta. Mas eu tenho que mostrar assim. Porque quando a gente corta o vídeo, parece até que tem alguma enrolação. Mas não tem, ó. Vai achar 29 canais. Caramba, se achar 30 for record. Ó, 30. Bati o record, tá, galera? Subiu um pouquinho mais a antena. 31. Caramba, que legal, mozão. 31 canais. Com anteninha caseira. Caseirona. Daquele jeitão da WDC. Agora ela vai finalizar, tá? A busca de canais. Ó, ainda tá buscando. Que possa ser que acha mais algum. Ó lá. Canais digitais encontrados. Analógico encontrado e digitais. Agora eu posso. Já começou falando, ó. Ó, ó lá. Já apareceu. Vou tirar só o volume pra não dar direitos autorais no vídeo. Ó. Vou abaixar aqui o volume todo. E vou deixar aparecendo só a imagem pra vocês. É sentar ali, mozão. É, deixa eu ficar aqui, ó. Ó, já vou vir aqui em canais pra gente ver o que que achou, tá? Na televisão. Vamos lá. Aqui do lado vai aparecer. Olha aí. Os canais todinho que foram encontrados, galera. Olha que legal. Esse aqui, ó. HD, ó. Vamos botar um HD aqui. Um HD famoso, né? Pra gente ver se tá pegando ou não. Um famosinho aí pra gente ver se pega mesmo ou não. Olha aí, galera. Que arraba. Aqui, ó. O símbolozinho aí, ó. Que arraba. Em HD, tá? Vamos ver se pega mais alguns. Agora eu vou por aqui mesmo, ó. Pulando por aqui mesmo pelo controle. Ó, saúde. Tá vendo? Tudo canais em HD. Top de linha. Aí você vai, ó. Olha aí. Maravilhoso. Pra você ver que não é mentira, que não tem enrolada. E eu vou provar pra vocês. Olha que imagem linda. Espetacular. Vou deixar até nessa, ó. TV Brasil 2. Olha aí. Passando tipo um Animal Planet. Algo do tipo, tá? Tem som também, ó. Deixa alto. É porque tá em silêncio o canal. Ó. Mas olha que imagem linda. Tá vendo? Vou tirar pra não dar direito nenhum aqui pra mim. E agora eu vou pegar a antena lá e vou provar pra vocês que a antena é funcional, tá? Tá com imagem, não tá? É. Normal. Ó. Trouxe ela aqui pra dentro. E vou tirar pra vocês verem como é que vai perder a recepção. Hein? Vocês acham que vale um likezinho já ou não? Será que vale um like? Vou plugar aqui e vocês vão ver que vai funcionar de novo, ó. Ó. Vê se voltou a imagem lá? Voltou a imagem? Ah, tá. Sem delay, sem travar. Ah, que legal. Vamos trocar o canal e vamos botar outro pra fazer esse outro canal. Que de repente você fala, esse canal aí já é armação contigo, né? Você pagou a emissora aí pra que aconteça isso. Então vamos procurar outro canal aqui. Deixa eu deixar abrir, tá? Isso aí é o carregamento da televisão. Vamos botar naquela nossa amiga famosa lá. Tá passando até um filminho nela aí agora. Ó. Filme lá passando, tá? Vou tirar aqui de novo e você vai notar que vai perder a recepção. Vai cair a recepção. Ó. Nenhum sinal. Vou plugar de novo e o sinal volta, tá? Ó. Já voltou o sinal. Você acha que isso vale like, galera? Você acha que o WDC, o maior canal da América Latina, ia vir aqui fazer enrolação ou fazer bobeira com vocês? Claro que não, cara. Isso aqui é funcional. Isso aqui funciona mesmo. Mas depende de uma certa recepção na tua região. Você viu que eu achei 30 canais diferentes. E um. É, 31 canais, né? E tem pessoas que me relatam que acham até 50, 60. Depende da região. Tem pessoas que acham 5. Mas pra quem não tinha nenhum, se você achar um, você já tá na vantagem. Um simples pedaço de... De fio, né? De fio. Um simples pedaço de fio. E um cabinho desse, né? Você conseguir. Ó. Tá vendo? Um custo zero. E quanto mais alto eu botar, com a suposição, vou lá na minha laje, consigo botar lá na recepção bem alta, mais canais eu vou conseguir. Tá bom, né, Denis? Pega canal fechado. Ah, pega. Se você conseguir achar canal fechado, é o espremer, você fala comigo que eu quero também. Isso aqui pega rede abertas, tanto analógica quanto digitais. Fala, mozão. Pede pra deixar na descrição quantos canais vocês acharam, se vocês conseguiram, se achou dois, achou três, qual região que você tá e quantos canais vocês conseguiram achar. Isso aí. Muito legal o que a mozão falou. Deixa nos comentários aí. Denis, fiz o que você fez. Fiz hoje mesmo que eu tinha tudo em casa. Achei 10 canais, achei 20. Não achei nenhum, tá bom? Como eu falei, se você não achar, depende muito da recepção. Então, desde já, agradeço. Like no canal, compartilhe o vídeo, se inscrevam. Não esqueça de deixar meu joinha. Se você quiser, você mete uma fita isolante. Se for um local que vai pegar chuva na tua região, o meu é o local coberto. Isola com a fita isolante aqui os dois lados, pra que não entre água aqui e não danifique a peça. Estale aí, seja feliz. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E essa antena digital HD caseira, ficou o que, mozão? Coisa linda. Valeu, galera.